Salve, salve galera do YouTube, beleza? Seja bem-vindo aqui no novo vídeo do canal da GGameplays Galera, o vídeo hoje a gente tá voltando com o Motovlog aí de GTA San Andreas, certo? É, há pedidos, né? Pedido pra mim fazer no GTA V, mas no GTA V é muito difícil de tá pilotando a moto lá Eu resolvi voltar com o GTA San Andreas mesmo que é uma série que o povo apoiava tanto E como sempre aqui eu tô com a minha XJ6 Pink, né? É, fluorescente aí, a XJ6 do Tiozão Pra quem não sabe eu fiz um vídeo do Tiozão, né? De homenagem ao Tiozão, o Tiozão curtiu o vídeo e se inscreveu no canal Agradecer ao Tiozão aí mesmo de coração pela moral E é isso aí Galera, hoje eu tenho que ir lá no meu trampo, né? Tenho que ir lá no meu trampo lá, fui mandado embora, tenho que ir lá assinar alguns papéis E como sempre aí a gente vai correndo mesmo, né? Vou furar o máximo de sinal possível, né? Porque, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó Aqui não vem carro nenhum Porque eu tô atrasado mesmo, era pra entrar lá muito antes Pegar nada, não pegar nada Nossa senhora, eu bati no Porsche ali Mas vamos que vamos, rapaz Furar o sinal mesmo, rapaz Porque, é... Eu tinha que entrar lá muito mais cedo, né? Mas infelizmente atraser aí o pega Pra quem não sabe, eu tô desempregado, velho Eu tô afastado, tô segurando, seguro desemprego aí E é isso aí Vamos que vamos aí Atrás dos nossos direitos, né? Que iria assinar alguns papéis lá Fazer os exames E dar baixa na carteira, né? E dar baixa na carteira não Só fazer uns exames agora já era Vou atravessar a avenida aqui mesmo, bem legal, né? Segura nóis, ó Fecha o vidro, fecha o vidro Fecha o vidro O louco, o louco, o louco, o louco E aí, tiozão do Opala aí Tá doido, tio? Tá cego, parça? Tiozão do Opala aí Deu uma fechada ainda em nós aí Mas não pegou nada Vamos que vamos, hein? Na volta, na volta Eu vou tentar passar pelo Pelo mesmo lugar que eu passei, rapaz Eu sofri um acidente lá Quando eu tava indo trampar E depois do acidente Eu não voltei mais a trampar, né? O patrão já me mandou embora Eu tô desempregado Mas eu tô trabalhando aí como Levando as peças Levando recibos Eu sou que nem um motoboy, né? Mas na verdade eu carrego mais documentações Peças Eu tô trabalhando com Um cara lá da minha city Ele faz mesmo o trampo do Sidão Eu... Sidão? O Sidão é o meu patrão, pô É... Na vida real, né? Do jogo aqui Ele é o... É mesmo... Ele faz o mesmo trampo do... Do tiozão, certo? É bem da hora Atrimentando as tias do busão ali, ó As tias aposentadas Lembrando, galera Essa aqui é a versão 4.0 final, ó Segura a esticada 200 220 Cê é louco, hein, cachorreira Só por Deus, hein? Passa a rocha Esse sinal aqui Não vou furar ele, não Porque Se furar esse sinal aqui, tio É multa na certa Vamos tormentar os tios do busão? Cortadinha de giro aí Pra acordar o povão aí, ó O que? Vamos Ó o busão fechando nós Nossa, velho Que capote, mano Olhei pra trás ali Eu bati no carro Na traseira do carro do cara aí, ó Nunca vi parar na pista também, né, parceiro? O cara parou na pista aí Acabou Caindo de moto aí Nossa senhora Ainda é brincadeira não, hein, parceiro Deixa eu pegar a XJ aqui Vamo que vamo, hein, rapaz Pro trampo Assinar alguns papéis Ó, o taxista tá meio loucão Essas pragas Bebbing Que é a brincadeira aí mesmo, hein Tô com pressa Tô com pressa A gente vê um capote ali pra Pra alegrar, né O dia Passar aqui Colocar um gás, né Abastecer ela aqui Porque ela tá no cheiro, velho Me desculpa aí pelos lags, certo? Tá anoitecendo aí O Zeg aumenta Vamo lá no trampo lá Que o cara tá me esperando Falando pra eu chegar atrasado aqui Adanoitecendo já Eu liguei pra ele Perguntando se eu podia ir Que eu tava na minha cidade E ele tava acabando de sair Ele falou que podia rolar de boa, né Então é sinal que a empresa faliu mesmo Então eles devem estar com um monte de funcionário lá Pra assinar os papéis É, no caso eu tinha que fazer um exame Mas eu acho que nem vai fazer, entendeu Se fazia também Se eu tiver com algum problema Pra acabar ferrando eles Então a gente vai assinar um papel lá Como que a gente tivesse feito o exame do trampo mesmo Pra sair do trampo Pra quem não sabe Pra você começar a trabalhar Você tem que fazer exame, né Pra você sair você tem que fazer exame Então no caso é esses exames aí Que no caso a empresa já tá ilegal, né Então minha rapa Chegando aqui no trampo já Vocês tá ligado que eu só ando Só ando com o cabo esticado mesmo Sem dó Sem dó Ih, comigo não tem dessa não De andar com o cabo Se não movimentar o cabo certinho O cabo enferrugem, né Vocês tá ligado, né rapa Vamos que vamos aqui, ó Deixa a minha moto aqui Vou desligar a moto aqui Vamos que vamos lá Vou assinar o papel ali rapidão Já volto aqui Beleza? Bom, mas rapa Se deu o papel ali já Já tá tudo tranquilo Já resolvi tudo Agora é só Xeringar pra casa, né Vou passar pela Pista lá que eu falei Que eu sofri um acidente aí No começo do ano, né Opa Ligar o farol, né Ligar o farol, né Ligar o farolzinho Senão não põe Aquela esticadinha Pra não perder o costume, né Só faltou nem levar Aquela fechada também Só por Deus, né Só por Deus Pra salvar nós Tá muito escuro aqui Essa cidade Muito escuro mesmo Deixa eu ligar pra casa Que eu tô cansadão Hoje eu fiz vários corres aí Em breve eu vou colar Numa pista nova Que a rapaziada falou Que vai encostando Todo mundo lá Pra dar uma treinada Não sei se vai colar Todo mundo Não sei se eu Vou acabar indo Sozinho de novo Porque minha vida Tá mó correria, velho E é foda Vou tentar passar pela pista Da que eu falei Que eu sou piloto acidente Você tá ligado Que eu sou piloto mesmo Olha o jeito Que nós fazemos a curva Ele entra ali Bonitão, hein Aqui nós chamamos No grau também Sinalzinho vermelho Pra nós aqui É mata Olhadinha ali Pra ver se não tem ninguém Deixa eu ver aqui Não pega nada Então vamos que vamos Brincadeira mesmo, hein Tá Brincadeira mesmo, hein É, louco em cachoeira Eu não vou parar aqui Com a minha moto Porque os caras colocam 38 anos em mim E levam a minha moto embora E é a única que eu tenho Tava querendo pegar uma CB1000 Mas no caso Não vai caber no orçamento É só ir reta aqui, ó Pissa que eu sofri acidente Acho que foi essa mesmo Se a gente estiver enganado Vou dar aquela esticada aqui Pra mostrar que a gente tem motor Bom de moto, galera Que é 5 minutos Entre uma cidade e a outra Rapidão mesmo Foi nessa via aqui Que eu sofri um acidente, rapaziada Se vocês querem o vídeo Eu tava gravando no dia Foi aqui mesmo Foi nesse momento aqui mesmo Tava vindo de lá pra cá Correndo Atrasado pra ir pro trampo Sofreu um acidente aqui Se vocês querem o vídeo O vídeo vai estar aí na descrição Eu vou tentar colocar aqui No canto do vídeo Se eu conseguir colocar No canto do vídeo Melhor pra vocês ainda, certo? Então vamos que vamos Bora pra casa aí, né? Bom, bom que a pista Tá vazia, né? Vamos dar um rolê na cidade Pra ver se tem umas gatinhas Pra ver se não vai achar Umas gatinhas aqui na city As cortinhas aí Socado no chão Lembrando que se você Queria download do GTA O download do GTA vai ter na descrição E também já tem a versão nova, né? Que é a 4.1 Se você quiser dar uma olhada aí Também vou estar tentando Deixar o vídeo No cantinho do Desse vídeo aqui Ou talvez na descrição Desse vídeo, né? Se você confere Se você gostar Já deixa seu like aí Pra ajudar a gente na divulgação Vai ajudar muito o canal No conteúdo, né? É, pelo jeito Não vai ter ninguém não, rapa Eu vou parando por aqui Rapaziada Eu vou parar ali Vou parar por aqui mesmo Vou tomar um refri na esquina ali E é isso aí Até o próximo motovlog aí Se você curtiu Deixa seu like aí E tamo junto até o final E falou Desligar a motoca aqui, né? Senão O combustível acaba, né? É isso aí Vamos que vamos Deixa seu like aí, rapaziada Meta aí de like 200 likes Vamos tentar bater o like aí E tamo junto Falou